Fala, squad! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galerinha, chegou a meia-noite aí, pessoal, esse evento Caixa Entrépida, né, pessoal? A partir do dia 11 do 11, né? Apenas 30 diamantes. Veio trazendo muita coisa bacana, né? Inclusive a blusa branca aí que, entre aspas, é rara, né? Mas o dela é verde, né? A raridade dela aí. E as armas, pessoal, aí, angelicais e mais aí os chokers, né? Os palhaços aí que já vieram, pessoal. Se eu não me engano, incubadora, não sou desse tempo, galerinha. Mas se você puder me falar aí nos comentários, coloca aí. A gente vai abrir algumas caixas e ver se a gente consegue essa blusa aí, ver quanto é que tá esse evento aí, pessoal. Já peço pra você logo deixar o seu like, seu gostei, se inscreva no canal e peça em pras novas notificações, beleza? Vamos pra lá, pro evento. Tô abrindo aqui, galerinha. Já aparece aqui, pessoal. Tá carregando, né? 30 diamantes aí, galera. Você consegue. O token tá aqui, pessoal. Vamos ver de 60 tokens você consegue pegar, né? Aí a do palhaço também. Tem essa daqui, skin, né? Muito bacana. Deixa eu ver aqui a blusa branca. 20 tokens só, pessoal. Você consegue pegar aí. Então tá fácil pegar com 20 tokens aí. 35 as armas, né? O que me interessa aqui, galerinha, é aqui os tokens, né? Pra pegar a blusa branca. Essa skin aqui do palhaço nem tanto. Então eu vou comprar aqui, galerinha, pra ver logo aqui, né? Comprar aí. Vamos colocar o máximo aí. 300 diamantes, 10 aí. Vamos ver se a gente já ganha já. Se tá fácil pra ganhar de primeira aí a camisa, né, pessoal? A gente ganha mais tokens mesmo aí. Vou cancelar aqui. Vou ver quantos tokens nós já temos aqui. 21 tokens já. Já pego já a camisa. Olha como é que tá fácil, galerinha, já pegar a camisa, né? Muito bacana, pessoal. Apertei aqui. Pronto, pessoal. Equipei. E tá aqui a camisa, né, pessoal? Vamos ver se a gente já consegue pegar aqui com 300 diamantes aqui. Deixa eu ver. 35 a gente consegue pegar essa arminha aqui. Angelical, galerinha. Eu vou aqui gastar mais alguns diamantes pra poder pegar aí essa arma aí angelical. Vamos lá colocar no máximo agora 300 diamantes. Vamos ver se a gente consegue mais um prêmio. Olha aí, pessoal. Ganhamos tokens, né? Geralmente esse evento é de tokens, tá? Vamos ver se a gente já tem aí. Temos 18. Vamos comprar aqui mais aqui. Vamos no máximo, né? Máximo. E vamos comprar aqui mais alguma coisinha. Vamos ver. Olha só. Ganhamos aí a parte de cima. Já tenho essa skin. Então veio o estilhaço aí do Free Fire. Vamos ver se a gente já tem aí, galerinha. Pronto. A gente já tem aqui, né? Pra comprar a arminha aí, pessoal. Ah, é 35, né? Então vamos colocar mais um... Vamos colocar dois, três aqui, 90. Pronto. Três tokens aí. Vamos ver agora. 36. Pronto, pessoal. Peguei aqui a arminha já. Bora ver se ela já consegue colocar no lobby. Será que ela vai pro lobby? Equipar aí, beleza, pessoal. E vou fechar aqui, né? Vou fechar aqui. Vou direto pra lá. Sem enrolação aí. Aparecer outros eventos que chegaram. Vamos aqui em armas aqui. Opa, já tá equipado? Olha só. Já tô equipado, papai. Muito bacana. Vamos lá aqui abrir nas armas aqui e ver a arma angelical, galerinha. Valeu a pena aí. Gastei aqui alguns diamantes, né? Praticamente aí tô com 243 diamantes. Ainda tem mais evento da semana aí, galera. Vamos ver. Ih, rapaz. Não dá pra colocar no lobby. Não dá pra colocar no lobby, mas ela é muito linda, galera. Olha só. Muito bacana. O que vocês acharam? Deixa o likeão aí, galera. Fortalece o canal aqui. Não é fácil gastar diamantes e dinheiro neste jogo aí, pessoal. Então foi isso, galerinha. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. O vídeo ficou top demais. Conquistei uma arma angelical. Conquistei a camisa branca, né, pessoal? Muito bacana. Vê aí a quantidade que eu gastei de diamantes aí, galerinha. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo pra geral. E você vê aqui no meu canal. Não esquece de me seguir no Instagram, galera. Onde eu vou postar muitas coisas que eu consigo aqui. Às vezes eu nem gravo, mas eu coloco lá pra você. Beleza, galerinha? Meu nome é Ed Barroso, um ninja brabo do Free Fire. Fui!